Ele está aqui, novamente! E eu já vi alguns candidatos, vamos dizer, exóticos, e agora a gente vai ver mais! Por isso, sem perder o tempo, se inscreve no canal já já, ative o sininho, aquele ri-ri-ri-ri-ri-ri... Isso foi estranho... E bora começar! Prepare pipoca! Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral Gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sobre o risco Isso é real oficial! Preparem a pipoca! De novo! Eu sou a perereca do alumínio Oh, oh, sou Dionísio e Papai Noel E eu sou o Ana da Fibola Chegamos de novo em mais uma... Boca nervosa! ...de eleição, aonde aparece tudo que é bicho estranho pedindo voto E a Tiel Estatual 25-024 é gay, mas não é ladrão E somos obrigados a escolher como vai ser os próximos políticos que vai nos enrabar nos próximos anos Soblad e como seu representante Como ele, como a mãe dele que eu conheci também Como a Vânia que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria Para mim, como para uma russa é até mais difícil essa propaganda porque... Não sei como dizer para vocês Como a Vânia que é sua mulher, como o Damião... Vânia é o nome russo masculino e diminutivo do Ivan Ivan, Vânia Como naquele livro do Chekhov Dядia Vânia Tio Vânia Tio Ivan Mas tá tudo bem Na verdade eu moramos no mundo moderno Pode ser Vânia a sua mulher Pode ser Isabela o seu homem Já alguém me mandou mensagem que tem cachorro com o nome Olga Tudo bom! Como ele, como a mãe dele que eu conheci também Como a Vânia que é sua mulher Como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria Como se... Eu entendi o que tá errado com essa propaganda ali Tá bom! Secretário, como deputado, como ministro Vou fazer... Ah, ele tá bem e come! A soca... A política brasileira é uma palhaçada Não aguento mais, roubaram até o meu treinor Tem tantos papais no ex Nos candidatos Que isso? Por que? Os piores candidatos do Brasil parte 2 Essa música No pouco tempo que os candidatos têm Vale tudo para chamar a atenção Por que que eu vou falar em 4 segundos e meio? Oi! Devorei, mas cheguei Eu não me ajudei Mas, precisamente, sempre mole Eu não me entro Boa D Eu tava pensando que isso é o Loki Do Marvel 44, 125 Conto com o seu voto Muito obrigado Z do Boa D Puxada do Boa D Vote no candidato de visão Sou em civis E vim pra causar Vai ser um olho nos problemas e outro na solução Negamari 11303 Me dê o seu voto Que com o seu E o meu e o da minha irmã Já são 3 Sou o Hulk Magrelo Luto pela educação e cultura E PV Alírio E os caminhoneses Meu número é 51-91… Uma puta deputada Para buscar no Congresso Nacional Uma puta democracia Cida Vieira 6569 1 voto do Brasil Porque eu não sou macho Você sente isso? Sente? Como a Rússia está perdendo Nessa revelação Dos vídeos mais doidos Do internet Para o Brasil Se a gente tivesse Esse sistema de eleições Como vocês aqui E tantos candidatos O mundo tendia muito mais Mais vídeos bizarros, muito mais, candidatos únicos, ótimos, poxa vida. Cida Vieira, 6569, um voto do prazer. Voto do prazer, é o prazer é meu. Vote legal, vote Alain Pica-Pau. Professor Fred Filé, número 2777. Fred Filé? Presidente Antônia Lúcia, força com conhecimento, Tundercats. Vote em Jônia 36394. JÁ NEM NÃO AQUA! CALA A BOCA! Mas será que nenhum conno desse tempo... Sabe o que é? Ai, meu Deus. Fuh, fuh, fuh. Quando eu assisti o vídeo anterior com candidatos bizarros, eu não conseguia entender porque eles têm os nomes tão bizarros como Hulk, Magrelo e outros. Também tem várias, né? Pica-Pau e tudo. E eu perguntei meus amigos brasileiros. Eu precisava explicação para entender e descobri que isso não são os nomes deles verdadeiros, gente. Isso são apelidos, como as pessoas chamam eles na vida, no dia a dia, no bairro, na cidade, no distrito. E eu me perdi. Então vocês entendem que existe uma pessoa com o apelido Jane do Ovo e ela decidiu entrar no mundo de política. Ué! 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 Me chamo Leandro Leite e eu sou seu candidato hétero afeminado pela luta dos héteros afeminados. Lembrando, nós somos homens sim, não somos gays, não. Aham. Sim. Eu sou seu candidato. Gêteros afeminados, eu sou alguma coisa nova. E bem moderno. Se tornar o mestre pokémon. Que coisa absurda. Pokémon. Gordinho Palmeirense, vote consciente, vote 33-333. Gordinho Palmeirense. Osasco, Morro do Socorro e vai Corinthians. Olha, ele tem capacidade para mudar. Ué! Espera, eu não entendi. Mas Senol é outro time? Gordinho Palmeirense, vai Corinthians. Quer dizer, não entendi foi. Eu também. Mas é tantos candidatos. Como é que vou decorar o nome desse bando de gente? Samuel Silva, Samuel Silva. Samuel Silva, Samuel Silva, Samuel Silva, Samuel Silva. Samuel Silva, Samuel Silva, Samuel... A cara desses mulheres, o rosto das mulheres é o melhor. Samuel Silva, Samuel Silva, Samuel Silva, Samuel Silva. Silva! Como que foi o nome dele? Pena que na hora de votar eu esqueci o nome dele. Mas é sério, são muitos candidatos. É preciso de uma luz divina para eu tomar essa decisão tão difícil. Meu Deus do céu, gente. A velha política dos que pedem seu voto fez do Brasil o país da corrupção. Não vote em quem está no poder. Contra as regalias políticas e pela paz em Pernambuco, vote Jesus. Pelo amor de Deus! Você é votado capeta! 7-7. Meia-meia. Eu sou o Toninho do Diabo. Não, não. Isso não pode ser verdade. Isso já parece brincadeira. Alguém pode me explicar nos comentários se... Alguns desses vídeos são... É piada mesmo que alguém gravou... Gravou e botou no YouTube porque... Tipo... não pode ser verdade não Jesus Cristo que diabos de pagação sai de boa gente foi bom ainda então para comprar uma trolha para enfiar no rabo não é é possível que esses animais não tem noção do ridículo a 30 anos por isso eu sou o Zé Gatinho 2346 o homem do gato pela primeira vez tô saindo para vereador quanto com vocês o meu número é 19444 o homem do gato solta o gato menino sou um misteropro política e associação co 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 Pena que não é o outro cara Jesus é um candidato mais sequelado que o outro acho que não tem como piorar vote 1914 meu voto é preto no branco não sei se entendi certo espero que não agora sim zoaram de vez aqui pedir seu voto vamos junto fazer roraima o lado de uma vez no coração como que tá as coisas quatro sem igual ele ganhou ele ganhou não não ganhou que tem um monte desses candidatos que faz isso se fantasiam de outras pessoas ou personagens o brasileiro realmente ama as fantasias e parece que tem ainda pouco eventos com fantasias festa junina carnaval halloween às vezes também outras férias no norte alguma mais férias eu sei que tem no nordeste octobre fez dia de gaúcho ele só está bem uma visão e um brasileiro para o professor que é a vida tenho tantas fantasias não tenho quando usar o eleições só para conseguir mais votos Jesus não acredito nesses vídeos enganei você e você pensou que era o Neymar olá amigos só não não tenho 21 anos por justiça social e mais transparência no esporte 43211 é tóis amigos eu sou tiririca couve meu número é 10 555 peça o seu voto não me candidatar para mostrar a minha indignação com a completa falta de interesse dos políticos contou estou cansado isso é algo criativo 256 para fazer parte do time que faz Chapecó cada vez melhor sou carioca do Rio de Janeiro mas Chapecó é minha cidade maravilhosa por isso vote Madonna gostosa 40 069 Madonna gostosa agora o chino se você quer ver polícia sem vergonha apanhando que te andamos a tia doutora Zé Fabral indica a McFly vamos de volta para o futuro doutora Zé Fabral 22 mil a oi meu deus agora entendi no dia 15 de novembro não esqueça o voto que é que a tua eu aprendi não é hora de votar não votem em políticos mascarados que só aparecem em época de eleição proteste e voto em voltinhos mas você é mascarado vote em mim que eu ajudarei os mais necessitados inclusive a minha família a gente não tava na dúvida não é possível que esses candidatos sejam todos iguais será que não tem ninguém diferente como que é que conveniente vamos ver o que esse candidato é que a cabeça de dedão chupado tem a dizer o Bruno diferente candidato deputado estadual peço eu voto para que juntos possamos fazer a diferença número 10 3 4 5 é parar quando é que Deus mais ou menos foi já enchei já enchei porra e se ainda estou gravando vídeos às vezes também assim tem uma pasta no computador como erros de gravação o que é está saneando ver o vídeo com cortes de lá é claro agora clique naquele dedão para deixar lá que se você quer um vídeo como esses cortes dos erros das minhas erros da gravação ou fala nos comentários para eu entender e saber deixa eu tentar um outro aqui qualquer Bruno Piranha bom não vamos julgar o nome pela cara vamos deixar ele falar aqui é Diego Piranha 10 135 e para prefeito Charlie Batista aqui é Vasco a coitado dele ele só deveria ter 5 segundos de tela mesmo ele não ter ganhado eu acredito que ele teve uma boa contagem de votos já que ele parece ser um garoto disposto e empenhado e queria levar a sério o trabalho de sua mãe e o cachorro votaram nele e claro que tinha que ter a parte dos candidatos com os nomes mais ridículos possíveis e a função tão ruim no rim mano negona advogado de Deus doutor gatão bicha muda isso eu conheço esse vídeo passou na Rússia até chegou na Rússia até ninguém entende o que exatamente tá falado no vídeo mas conhecem doutor gatão bicha muda aí vai lá vai bem e o da furacão Paulinho Vesgo MC Vesga devem ser assim já viu Gilmar Bocamurcha Anderson Branca de Neve Branca de Neve mosquito engraxate então alguém de bairro dele está zoando ele chamando Branca de Neve e ele entrou com esse nome direto para lá para eleições bolsonaro sergipano bolsorete oi Silvana veneno homem de ferro parece Jorge perereca tá sim perereca Paulinho lambe lambe piroca oi 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 parentes cagão pior que esse aí foi eleito Luiz coitado então tem uma de amor de amor dia bom Prado Clark crente aborto de cavaco acho que esse cara tá morto faleceu não precisa Mario Bros muito sobre como e para finalizar sobre o que sobre como e para finalizar é bizarro tipo como essa gente pede boi não tem noção nenhuma do ridículo as eleições brasileiras parecem um circo clandestino falido de rua de tão vergonhoso que é o que precisa fazer na vida para ganhar um apelido sobre como não sei também não sei tão vergonhoso que é mas será que mesmo assim algum deles conseguiu se eleger as eleições não votem quem está no poder contra as regalias políticas e pela paz em Pernambuco vota em Jesus o agora a gente vai saber quem ganhou entre eles e quem perdeu ela parecia ainda não acredito e cento e vinte e dois pessoas votaram nele brasileiros mortadela muita gente votou no mortadela com o seu e o meu e o da minha irmã já são três mas tem só dois por isso eu sou o Zé Gatinho vinte e três quatro meia ó esse meu não foi eleito sou um gordinho palmeirense não quero ver se de novo mas cento e vinte ou cento e oitenta fico feliz que estes trastes não foram eleitos isso mostra que o brasileiro ainda sabe votar que o brasileiro sabe a importância do voto e que nunca se deve desperdiçá-lo com esses lixos e que somente com o poder do voto queremos conseguir mudar o Brasil ai porra esqueci desse cara não mas peraí esse não aquele que se chama Tiririca que no final era bom eu já ouvi a história que vocês tinham um político ou tem ainda se ele tá ainda funciona se ele tá eleito que é deu certo no final mas foi para o palhaço mas deu certo no final não é ele tô topo tentando entender Jesus amado mais uma vez que eu lembrar para você que é melhor ter possibilidade para escolher entre Jesus vaca palhaço diablo e outros do que não ter possibilidade de escolher então pega seu voto e leva para onde você acha que é lugar certo claro que pena que vocês não podem votar em mim ainda mas me apoia aqui deixa like escreve o comentário você vai ajudar para o canal muita você vai ver os meus vídeos mais frequentemente e eu vou criar mais conteúdo boas lições para vocês brasileiros beijo no coração tchau tchau